Pessoal, boa noite, aqui com vocês o professor Ronaldo Friedel do Programa de Treinamento e Tratamento Físico Funcional Personalizado Rony System Multitraining, iniciando nossa live, uns minutinhos atrasados, mas estamos aí, vamos convidar o pessoal, hoje teremos a presença da professora Cláudia Fetter, é uma mestre em yoga, graduada em educação física, pós-graduada em ciência do movimento humano, mestre doutora em cardiologia, uma super convidada e também a presença do empresário Francisco Xavier e o professor Luizinho. Então vamos convidar o pessoal e vamos começar, sintam-se à vontade para fazer as perguntas e participar, ok? Vamos convidar o pessoal aí e vamos convidar a professora Cláudia também. Fala professor, como é que está? Fala Ronaldo, fala Chico, boa noite. Boa noite, boa noite. E esse casaco aí, tudo encasacado? 40 graus aqui. Aqui está 40 também, negativo. Negativo. E aí pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo. Já convidei a Cláudia aqui e só estamos esperando ela entrar. Olha aí, fala Cláudia. Boa noite, boa noite. Tudo certo? Boa noite, Cláudia. Boa noite. E aí? Todo mundo está ouvindo, todo mundo? Estou ouvindo, sim. Tá, beleza. Sim. Ótimo. Então, maravilha. Então, já anunciei aí previamente a participação da Cláudia na nossa live de hoje, está certo? E temos também a participação aí do empresário Francisco, Javier González e o professor Luizinho. Então, hoje vai estar bem bacana aí. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. A Cláudia aí faz tempo que a gente não se vê. Só online, né Cláudia? Vai. Então, vamos começar, para não perder muito tempo, dando a palavra à Cláudia, que ela é nossa convidada de honra hoje aí. E ela vai contar um pouquinho da vida dela e da trajetória que fez ela chegar a ser uma das profissionais mais destacadas do Rio Grande do Sul e até do Brasil, por que não? Um expoente, uma expoente no cenário da saúde. Nossa colega aí desde a faculdade. Nós fizemos faculdade junto, tive a honra de fazer a faculdade junto com a Cláudia. E temos muitas histórias excelentes aí para compartilhar. Então, fala aí Claudinha, tudo contigo. Muito bem, então Ronaldo. Muito agradecida aí pelo convite para participar aqui. Uma honra também para ser convidada aí para participar desse evento, que me parece ser semanal, né? Aos demais convidados também. Boa noite. Boa noite. Para quem não conhece, o Luizinho eu já conheço, né? Boa noite. E o Francisco, então, prazer em te conhecer e para a gente levar esse papo aí em torno das nossas conquistas em comum aí, eu acho, né? Quem é profissional de educação física daquela época, né? Eu acho que bem pioneira na área do fitness mesmo, né? Então, o Ronaldo, o Luizinho, um pouquinho depois, né? Luizinho. Mas ali, ali também, né? É, bem pouquinho, né? Então, assim, eu agradeço muito mesmo estar aqui e, bem, falar da minha trajetória é uma coisa muito ampla porque eu vou ter que começar lá na infância, como eu sempre digo, que a fruta não cai longe do pé, né? E eu sou filha de profissionais de educação física também. Então, o meu estímulo é um tanto precoce, né? Em algumas áreas em específico, como foi o caso da natação, pois meus pais eram os professores de natação da cidade, né? Os cursos de natação eram cursos de dezembro a março ou coisa parecida para as pessoas aprenderem a nadar. Alguns ficavam nadando, então, porque naquela época não tinha piscina térmica, cidade de interior, né? Então, essa é uma das iniciações bem precoces. E também a ginástica olímpica, que antes de eu entrar efetivamente para a ginástica olímpica, eu já era a baliza da semana da parte, já sabia todos os elementos básicos da ginástica. Então, eu desfilava pela minha escola, pela escola dos meus pais, que também eles trabalhavam, essas coisas daquela época, né? Desfile de semana da parte. Então, depois, o contato mais profundo com o esporte mesmo, conforme eu fui me desenvolvendo, né? Vai entrando em outro momento da infância e da adolescência envolvida, principalmente com esses dois esportes. E a naturalidade, porque foi a minha escolha para fazer a faculdade de Educação Física, né? Isso não foi exatamente uma escolha, mas sim uma consequência, praticamente. E aí tivemos já logo de início, né, Ronaldo? Lá do início da faculdade mesmo, que fomos colegas já, eu acho, no primeiro semestre, desde então, né? E, bom, e daí aquilo, uma vida, né, uma abertura e com isso também já estávamos em outra época aí, Jane Fonda, vamos dizer assim. Então, as academias tinham já dado um start e foi muito natural que, não por tanto assim, uma escolha, mas o que aconteceu naquele momento também no esporte não tinha a repercussão que tinha hoje. Então, a gente foi direto trabalhar no que estava vindo por aí, eu acho, né? E logo no início da faculdade, a gente foi em contato com academias e foi ficando. E foi colegas em quase todas as academias aí de Porto Alegre, né, Ronaldo? Exato. Também, né? E algumas lendárias até, mas eu acho que a gente não vai passar por isso hoje, não. Então, e depois, seguindo nisso já com também, com aquela bagagem anterior da ginástica olímpica, já levando para um lado do alongamento e, claro, todo o trabalho é completo, as aulas foram se especializando depois, né, Ronaldo? A gente era professor de coletivas, naquela época nem era ainda, ainda estava por começar o personal training, nossa. E, então, eu acabei rumando mesmo para essa área de alongamento, do movimento mais amplo, embora fiz outras, também outras atividades. E eu acho que daí para, quando cheguei ao yoga, né, já nessa busca mais alternativa, assim, de enxergar coisas do corpo físico que não, que precisavam ser atingidas de outra forma, né, que não só por uma sistematização, já existia o meu interesse pela questão da respiração. E isso foi se aprofundando e se revertendo em cursos, informações e tal, que culminaram no desenvolvimento do meu método, que é hoje o CardioBreath, e um aplicativo também de mesmo nome, e, né, no rumo acadêmico, no doutoramento também em ciências da saúde, né. E agora, nesse momento, então, empenhada em empreender com um aplicativo, que está, assim, num teste beta potente aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo, mas em breve teremos ele bem lançado aí. Então, eu acho, assim, falei já bastante, mas tentei resumir, mas é aí que chegamos, né, nesse momento. Eu sempre contato com os colegas que também estão ali, né, Ronaldo, que precisam olhar para o movimento de uma forma diferente, né, não só esse quadradinho, assim, que parece enjaular um pouco os corpos, né. Perfeito, perfeito. Eu acho que tu resumiu muito, porque tu tem muito mais a contar. A Cláudia é uma profissional aí que tem uma bagagem enorme, não só na parte física, fisiológica, mas na parte espiritual também. Tu te lembra, Cláudia, na frente da Academia do Parque, ali da Florencia e do Artur, lembra? Tinha uma escola de yoga na frente. Então, era um... Bem na frente, atravessava a rua, tinha uma professora de yoga. E era no tempo da faculdade ainda, a gente estava na faculdade. E eu comecei a fazer... Eu não dei muito tempo aula na Academia do Parque da Florencia. Então, ali que eu comecei a prática da yoga. E, se eu não me engano, a gente fez a disciplina de ginástica artística no primeiro semestre com o professor Pelé, lembra o professor Pelé? Jorge Souza, né? Sim, isso. Foi ali que eu enveredei para a ginástica. Até então, eu fazia atletismo com o professor Elio Carraveta. E ali eu simplesmente abandonei o atletismo e me descobri. Literalmente, eu me descobri nessa nova jornada. E depois que veio acontecer o boom das academias e tal, então eu já estava nessa onda aí. Então, a gente tem bastante coisa em comum. Por exemplo, a natação. A natação também foi meu primeiro esporte, com seis anos de idade. E justamente também com o professor Elio Carraveta. Ele foi um profissional que me acompanhou dos seis anos de idade até os 22, quando me formei. Fiz o trabalho de conclusão com ele, sobre treinamento esportivo. Então, a gente tem mais ou menos três coisas em comum. A natação, o ioga e a ginástica artística. Então, é bem parecido aí a caminhada. Mas vou deixar agora o Chico falar um pouquinho. Fala aí, Chico. O que você gostaria de falar, perguntar. E conta também um pouco da sua história. Para a Cláudia te conhecer. A Cláudia não te conhece. O Chico, nós éramos colegas de colégio, de escola. E o colégio que nós estudávamos, Cláudia, era o colégio São João, ele ficava do lado da Sojipa. E o portão do colégio dava para a Sojipa, que é onde eram as aulas de educação física com o professor Elio. Então, ali foi um link muito forte, que nem o alvéolo transfere o oxigênio para a corrente sanguínea. Mais ou menos foi esse link. A gente passou direto ali. Fala aí, Chico. Bom, na verdade, estou aqui de curioso e de ouvinte, Cláudia. O Ronaldo e o Luizinho falaram muito bem de ti. Então, na verdade, estamos aqui para absorver esse monte de conhecimento. Mas você é profissional de educação física, não empresário? Não, eu sou um grande metido na educação física, na verdade, porque eu sempre fui um praticante ali na Sojipa com o Ronaldo, mas nunca, no fim, eu enveredei pela gestão de projetos. Sempre fui gerente de projetos. E hoje estou aqui nos Estados Unidos, a gente está empreendendo com uma empresa familiar. E sempre joguei vôlei, sempre gostei muito de vôleibol, né? Então, joguei na PUC, enfim. Mas o que eu queria te perguntar, que eu estava olhando o teu Instagram, a tua relação com a maratona de Porto Alegre, né? Ah, sim. É porque dentro do contexto do CardioBreath, que é um método de treinamento respiratório para a saúde e performance, através de exercícios de respiração lenta e exercícios sincronizados com a respiração, a gente criou uma modalidade que é o CardioBreath Run, que nós estamos lançando neste momento aí. E esse programa, que é um programinha completo, ele visa melhorar a corrida através do treinamento com esse tipo de exercícios. Então, nós oferecemos para o pessoal ali, que estava correndo a maratona, de brinde para eles conhecerem um presente, na verdade, porque dentro desse programa nós temos todo um trabalho bem específico de ensinamento sobre a respiração, e, a partir disso, algumas séries temáticas relativas à corrida. Então, temos uma série de aquecimento com mobilidade articular, temos uma série de reforço muscular, duas até, na verdade, mais as séries de core também, séries de recuperação pós-treino, séries de preparação mental, de relaxamento. Então, é um programinha bem completo e a gente entendeu por bem oferecer como um presente para quem já tem aí um, vamos dizer, um currículo razoável no esporte e está correndo uma maratona de Porto Alegre, né? Agora nós vamos estar também em parceria com as corridas do Sesc para levar esse nosso produto para os vencedores dessas corridas do Sesc. E, então, estamos lançando, colocando à disposição aí das pessoas que são praticantes de corrida ou desejam ser uma opção, uma ferramenta de treinamento conjunto junto com o treinamento específico da corrida que pode vir a beneficiar muito tanto a saúde quanto a performance, na medida em que esses músculos específicos que são treinados, eles têm a propriedade de melhorar a resistência à fadiga das pessoas que praticam esse tipo de exercício. Então, em linhas gerais, as pessoas podem, vamos dizer, aumentar um pouquinho e dar uma sobrecarga de intensidade que vão ter mais resistência à fadiga por uma série de mecanismos fisiológicos que são decorrentes de treinar essa musculatura respiratória. Além disso, essas outras séries que preparam para aquecimento, corrida, tem um grande componente cognitivo quanto ao movimento, ao gesto desportivo, corrida. Então, também preparam para aprimorar o gesto, né? Porque além de poder fazer todo o treinamento, a intensidade, essa preciosidade que é bagagem lá da ginástica, né, Ronaldo? De corrigir o gesto, de deixar o gesto mais perfeito, mais eficiente, mais correto e com menos risco de lesão, né? Então, esse programa tem esse objetivo. Só uma perguntinha. Eu prometi, eu te juro, Ronaldo, que eu não ia falar muito hoje. Não, pelo contrário, fica à vontade. Eu sou muito curioso, né? E aí, eu estou falando, eu estava pensando agora aqui na relação do COVID, né? Que ele afeta diretamente a questão respiratória, né? Como é que tu está enxergando aí o pessoal que está te reportando? Principalmente esses caras de alto nível, né? Como é que isso impacta em percentual? Tem perda, não tem perda, né? Sim, tem perda. Sim, a COVID, ela tem um acometimento muscular geral, né? Muito complexo. Então, isso por si afeta também a musculatura respiratória, que é uma musculatura sinalizadora do ponto de vista neural para o resto do corpo, né? Então, só aí já tem um decréscimo, vamos dizer, no funcional dessa musculatura. E como a COVID também, para muitas pessoas que tiveram sintomas mais de moderados a intensos, ela atingiu também muito os pulmões, né? Então, aí, complica e precisa trabalhar para recuperar a função respiratória e pulmonar, cara. O coração também, né? Tem alguns casos de... Sim, sim, tudo, é. Os estudos ainda, eles já demonstram bastante coisa, os estudos sobre a COVID, sobre o acometimento, né? Interno e a possibilidade do longo COVID, que são sintomas não tão intensos, mas de longa duração. E esses sintomas, eles afetam diretamente a fisiologia muscular, principalmente, e dos vasos sanguíneos também, por onde ele entra, né? Vocês devem lembrar que nos primeiros, quando mostravam ali como é que o COVID se liga às paredes das artérias, através de receptores da enzima conversora de angiotensina. Então, aí, ele chegou na parede dos vasos, e parede dos vasos é a coisa que nós mais temos, né? Então, uma vez que ele chega aí, e com efeitos danosos para esse tecido, né? Essa camada bem interna dos vasos, que é também uma conversadora constante sobre o que está acontecendo na circulação para dentro dos vasos em si, da estrutura dos vasos, afetando a contração da musculatura lisa desses vasos. Então, é um assunto bem complexo e um acometimento bem importante, que pode ser muito bem manejado, muito bem trabalhado, muito bem respondido ou contrabalançado com trabalhos específicos de respiração. Até porque o trabalho da respiração, ele tem todos esses efeitos físicos, mas ele também vem acompanhado de um efeito terapêutico nos estados mentais, né? Então, reduzindo a ansiedade, estresse e outros componentes aí, como até medo, até os componentes emocionais com medo e outras coisas, né? Então, tem esse efeito benéfico e eu tive a satisfação no ano de 2021 de dar um treinamento que era o benefício dos exercícios respiratórios no enfrentamento da pandemia, junto com a fisioterapeuta, da doutora Janaína Ferreira, e nós combinamos bem aí o trabalho, era direcionado a profissionais da saúde para ensinar essas técnicas respiratórias. Esse programinha continua disponível aí na plataforma EDUS, para quem quiser fazer um workshop de seis horas com bastante conteúdo teórico e prático. Que show! Parabéns! Poxa! Nossa! Que bela explicação! Nossa! Muito bom! Mas, então, quero agradecer aí a presença do amigo, colega, educador físico também, o Marcelo Capdevila, que está nos assistindo aí. Um abração, Marcelo. Também mora nos Estados Unidos. Ele foi considerado, recentemente, o melhor professor de educação física estrangeiro nos Estados Unidos. Olha que título! Então, o... É nós como fala. Exato! Eu tive a honra de fazer um trio de ginástica aeróbica, com o Marcelo Capi e o Celso, com o Nihiro. Então, o Marcelo, ele está se destacando aí, o melhor profissional de educação física brasileiro ou estrangeiro nos Estados Unidos. Então, parabéns, Marcelo, aí. Um forte abraço. E, em breve, aí vamos nos rever pessoalmente. Então, o professor Luizinho aí quer falar alguma coisa, professor Luizinho? Fique à vontade. Não, então, eu estou assim também, como o Chico, aprendendo um pouco mais contigo, Cláudia. A explicação foi fantástica. Parabéns aí pelos estudos, por essa dedicação nessa tua área específica, né? É, que a gente teve que... Houve uma correria, né? Para tentar entender esses mecanismos do Covid. Até agora existe muita demanda em cima disso, porque temos aí, né? Altos e baixos sobre a doença e essa questão dos efeitos de longo prazo, que ainda não estão... Que só vai se saber com o longo prazo, né? Então, a gente pode dizer assim, os efeitos de dois anos hoje, não dá para dizer efeitos de três ou quatro. Então, isso já é um complicador para a ciência, né? Para conseguir acompanhar e determinar os riscos e prevenir não só o efeito agudo, mas também, ah, vai ter esse efeito. Então, como é que vai ser manejado para esse efeito futuro? Mas o que me parece, assim, uma certeza absoluta é que exercícios respiratórios são bons e que exercício, a prática regular de exercícios físicos é uma necessidade, é essencial. Não é algo que pode ser escolhido, ah, não, é compulsório que as pessoas tenham uma prática regular de exercícios físicos bem orientada para ter ganhos relativos às condições de saúde em que elas se encontram ou evitar perdas. Então, nesse sentido, eu acho que a mensagem está bem clara, todo mundo precisa se exercitar. E daí que entra, eu acho, o método do Ronaldo, o meu método e tantos outros que estão por aí. E o corriqueiro mesmo, né, o corriqueiro das academias, né, vamos dizer, a musculação e as modalidades ginásticas, a gente pode dizer também funcional, o crossfit, mas o principal é, assim, a prescrição, a dose resposta de cada tipo de exercício, ela precisa ser mais aprofundada, precisa ser estudada e as pessoas precisam buscar isso, demandar isso também à população em geral, né, para que o seu programa de exercício tenha realmente a maior eficácia diante da sua condição de saúde, para tratar e prevenir N situações aí, né, E eu acho que a educação física escolar também é um elemento super importante para trazer consciência, para trazer educação mesmo dessa necessidade, né, É onde a nossa profissão, profissional de educação física é o único profissional de educação e de saúde, né, Então, essa ponte, ela precisa começar a se alicerçar lá na mais tem infância, as crianças precisam ser estimuladas, precisam ser muito estimuladas, precisam ser bem conduzidas quanto aos movimentos, né, vocabulário motor, eu acho que é uma deficiência ainda, que a gente não venceu, né, Então, as crianças de escola privada, elas têm um benefício hoje sobre isso, né, porque a escola pública, inclusive nas séries finais aí, Que já é adolescente, está tirando as horas de educação física, eu acho isso, assim, vai, essa conta vai para a saúde, Essa conta que estão economizando em provisor de educação física no ensino médio, vai parar lá na saúde, não precisa nem pensar em muito tempo, É esse tempo agora, em cinco anos já está lá, então, eu acho que existe bastante demanda, Para o trabalho que a gente faz, e os trabalhos alternativos, vamos dizer, como nós, nós chamamos de alternativos, Porque são decorrência de estudos e prática de pessoas, né, Os métodos, e, por isso tanto, eles não são invencionistas, né, Eles são a evolução dos trabalhos na prática e com a sustentação teórica em cima do que a gente pode chegar, Então, é bastante óbvio que a minha capacidade física, no sentido de vocabulário motor e a do Ronaldo, É bem acima da média da nossa classe profissional, né, e somado ao conhecimento, vamos dizer, científico também, Então, é preciso que se respeite, eu acho que merece um olhar mais aprofundado, Eu não preciso conhecer nos detalhes todo o método do Ronaldo para entender o que ele está fazendo e vice-versa, né, Ronaldo? Perfeito Né, porque eu sei da onde vem e imagino para onde está indo, né? Perfeito O óbvio só é óbvio para a mente preparada Isso Então, como eu já comentei, eu e a Cláudia, a gente tem bastante coisa em comum e desde sempre, na verdade. A gente acabou desenvolvendo programas, como eu digo, únicos, originais e inovadores. Então, ela na linha da cardiologia e eu na linha do treinamento funcional, mas ambos com a mesma base. A gente só se desenvolveu em linhas diferentes, mas a base é praticamente a mesma. E gostaria de agradecer também a presença do Gustavo Filho aí, amigo do Chico. Gustavo mora lá em Fortaleza, está nos assistindo aí. Ele é enfermeiro, né, Chico? Então, ele está dizendo aí que o projeto de pesquisa dele é exatamente sobre esse assunto. Então, que legal, Gustavo. Qual o assunto, especialmente? A parte de saúde, né? A prevenção, principalmente. Esse tema aí que a Cláudia abordou. Então, entra em contato conosco aí, Gustavo, amanhã ou depois, para a gente conversar mais. E eu gostaria... Pode falar, Cláudia. É importante que se diga que a ciência também merece essas técnicas, né, Ronaldo? Exato. Serem usadas, porque hoje em dia com a variedade de avaliações ou desfechos que podem ser feitos decorrentes de treinamentos ou de exercício agudo, fica bem mais fácil também buscar as informações que ainda são relativamente, apresentam lacunas na ciência, né? Então, o exercício aeróbico é classicamente muito mais descrito que os demais, né? Eu tenho dois estudos publicados com a questão do yoga já, né? Mas tem muito, tem muita publicação com o yoga, com o exercício resistido, mas essa, por exemplo, assim, esse treinamento multitraining aí, o Ronaldo, que faz algumas, algum tipo de movimento que não é, que não existe nas outras modalidades de exercício. E qual o efeito isso tem realmente, por exemplo, sobre a capacidade cognitiva das pessoas, né? Porque isso é algo que a gente percebe muito, muito potentemente, que as pessoas com mais capacidade cognitiva, elas vão ter o aprendizado de movimentos mais complexos, mais rápido. Perfeito. Com o refinamento mais rápido e que diferença essas mentes têm das demais. Exatamente. Não existe nada sobre isso. Então, mas vai ter. Sim, vai ter. É justamente essa a pesquisa que eu tô desenvolvendo aí. E que bom que tu falou nisso. Mas antes de dar continuidade, pra depois voltar a falar, eu quero que a Cláudia conte um pouco da experiência que ela teve na Índia. Fala aí, Cláudia. Buenas, né? Então, foi uma viagem pra Índia e uma viagem no tempo, né? Porque sempre parecia que tu tava em outro tempo, né? Eu fiquei quatro meses na Índia. Então, é primeiramente um choque cultural, né? Conviver com pessoas que têm um conjunto de valores e crenças muito diferente dos nossos ocidentais aqui. Então, pra eles, por exemplo, a questão temporal é muito diferente. Porque eles já tiveram tantas outras vidas e vão ter outras tantas que a questão aqui e agora é extremamente vivido pela sociedade, né? Então, eles não têm uma bronca de, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Então, se não deu, se atrasou, eles não têm absolutamente nenhum problema. Entende? Senta aí, espera, take your chai, que nem eles dizem. Toma o chai que tudo se acerta. Então, pra gente, por exemplo, ah, eu tinha combinado lá com uma costureira que eu mandei fazer umas coisas que ia ficar pronta aquele dia de tarde. Daí eu cheguei lá e ela não tinha começado. Ela disse, ah, tem que atrasar, tem que atrasar. E pra ela tava tudo numa boa. Eu é que fiquei atacada. Então, tu tem que te confrontar pra ver que tu tá, tu saiu do acidente, mas o acidente não saiu de ti, né? Então, chega lá com uma bagagem e, então, uma grande oportunidade de auto-investigação, né? Que... Vou só arrumar ali o computador que ele ia descansar, daí ele ia apagar a luzinha de trás. Então, essa auto-investigação, que também passou por estar realizando práticas dessa natureza, né? Práticas de yoga, práticas de meditação, muito... Propiciou que eu pudesse enxergar, né? E nesse contexto de autoconhecimento, da busca pessoal, o que se busca, na verdade, é enxergar melhor, né? Enxergar melhor é enxergar livre das crenças, né? Por exemplo, então, as crenças do acidente, diferente das dorelhas, né? Tu conseguir livrar-se um pouco desses condicionamentos, né? Que no yoga também chamam samskaras, né? É o que propicia que o ser verdadeiro venha pra fora, né? Porque muitas vezes a gente tá... É extremamente identificado com um monte de euzinhos que parece que é você, mas não é. São construções sociais e culturais que dão a impressão de ser, mas não são a identidade real, que é aquela despida das camadas mais densas, né? E onde pode florescer muito o que é mais sutil, o que é mais belo, então, o que é a nossa verdadeira natureza, que é o estado de yoga, o estado buddhico, como queiram chamar, né? Não importa, o importante é a experiência, né? E não importa a crença ou a identidade que cada pessoa faça com esse ambiente mais sutil, né? São coisas pessoais. Então, eu acho que o efeito da Índia em mim é um efeito para o resto da vida, né? Que bom que eu fiz, que eu me dei esse direito, né? E fiz isso num momento em que também talvez fosse mais fácil no sentido de ainda ser jovem, de estar mais despojado aí, né? Um dia... A gente já não... Tirar um tempo para essa... Tudo isso já não é tão simples para a vez, né? Perfeito. Eu sabia que eu ia tocar num assunto aí que ia sair muita coisa. Mas, então, e depois eu vou dar continuidade, pegar esse gancho aí e falar de mais uma coisa que a gente tem em comum. E lembrando que esse programa, essa live que a gente está fazendo semanalmente, ela tem uma dupla função, que é falar sobre as profissões de cada um, as especialidades, mas, por outro lado da moeda, sobre empreendedorismo. O Chico, ele é um empreendedor, está nos Estados Unidos, está com duas, três franquias agora, né? Mas ele foi quase um professor de educação física. Ele chegou, né, Chico, a estudar um semestre, como tu falou, ou não, nem começou, mas depois ele foi para a administração. Ele fez a administração e a vida levou... Ele tem um canal do YouTube, Cláudio, depois tu dá uma olhada ali, que é bem legal. Ele entrevista empresários, empreendedores, e ali tem vários profissionais da saúde também. Então, ele entrevista como que a pessoa fez para chegar naquele ponto ali, como que ela partiu, toda a história dela. E uma das entrevistas é a minha. E uma entrevista pode ser a tua também. O Chico pode se entrevistar no programa dele, que é bem legal, é um canal do YouTube bem bacana. Então, o Chico a gente já conhece há mais de 30 anos aí, mais, há 40 anos, desde o tempo do ensino fundamental, na verdade. Então, ele acabou se interessando pelo programa Multitraining, justamente por essa parte do empreendedorismo. Claro que chama atenção também os resultados fisiológicos, etc., mas ele se interessou por essa questão do empreendedorismo. E a Cláudia também é uma empreendedora. Ela saiu, como eu, do inconsciente coletivo, como o Jung fala, e rumou para uma carreira solo no empreendedorismo. Então, isso aí é bem bacana. É mais uma coisa que a gente tem em comum, empreendedorismo, porque a grande maioria dos colegas profissionais, eles seguem uma linha, um padrão, e a pessoa, digamos, fica vibrando naquela frequência ali. Ela não vai nem muito mais para cima, nem muito mais para baixo. Então, como a Cláudia falou, qualquer atividade física, ela é melhor que nada, principalmente no enfrentamento do Covid e tal. Porém, há uma diferença bastante grande na elaboração dos programas. Existem programas de treinamento mais elaborados e existem programas de treinamento menos elaborados. Todos são válidos. Por exemplo, se a pessoa me contrata como personal trainer e eu digo para ela, hoje o treinamento vai ser o seguinte, você vai correr 10 voltas em volta da quadra e vai fazer 100 abdominais. É melhor que nada, mas é um programa muito pouco elaborado. Então, a diferença dos programas é justamente essa. Na elaboração, é como um software. Existem softwares mais bem elaborados, softwares menos elaborados. Então, dá para se dizer que o que existe hoje no mercado do fitness, da atividade física, a grande maioria é como uma clínica geral. É como o SUS ou o INSS. É bem melhor que nada, óbvio, se a pessoa tem algum problema, ela vai lá na clínica geral e é bem atendida e tal. Na maioria das vezes, recebe ali o tratamento. Porém, se a pessoa quer fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, ela não vai na clínica geral, ela vai no cirurgião especialista naquilo. Então, eu e a Cláudia somos tipo cirurgiões plásticos da educação física. A gente se especializou a tal ponto de se destacar bastante do que o mercado normalmente oferece. Por melhor que seja, os estabelecimentos de atividade física, hoje existem muitas boas academias, por exemplo, clubes e tal. E desde sempre existiu, desde o tempo que a gente estava na faculdade. Desde o tempo que a gente estava na faculdade, a gente já ia para São Paulo fazer os cursos lá nas academias de São Paulo, depois eu acabei morando em São Paulo e São Paulo já tinha academias absurdas, maravilhosas. A gente ia, né, Cláudia, para São Paulo, lá ficava maravilhado com a evolução perto de Porto Alegre. Porto Alegre parecia um interior. Mas Porto Alegre continua aparecendo. Eu sabia que ia falar isso. Então, e naquela época, olha que interessante, isso em 1990, as principais academias de São Paulo traziam os melhores norte-americanos que estavam se despontando desde a época da Jane Fonda, que a Cláudia falou, que foi a iniciadora da ginástica heróica, na verdade. Foi a primeira que começou a botar música em aula de ginástica e dança, ou uma das primeiras que a gente tem conhecimento. Então, as academias de São Paulo traziam os melhores professores que estavam se despontando e, inclusive, foram os primeiros campeões de ginástica heróica. Então, a gente ia para São Paulo fazer os cursos na Runner e ficava maravilhado. Nossa, mas o que é isso, né? E daí voltava a Porto Alegre cheio de exercícios. Lembra, Cláudia, aquele curso que teve lá em Jurerê, que eu acho que a gente fez junto, com o Scott Paul, o Jeff Vandiver. E a Kencio, acho. E a Tracy, Tracy York, se eu não me engano. Ah, Tracy York. E foi em Jurerê, lembra? Os teus pais têm casa em Jurerê, né? Então, a gente fez aquele curso lá. E os pais foram normalmente. Então, e vários outros cursos que a gente participou aí e tal. Então, a gente chegou nessa fase bem legal que a gente está. Mas pegando ali o gancho da Índia, por que eu te perguntei isso? Uma, porque foi... Eu me lembro bem disso, né? Quando tu foi, quando tu voltou. Então, tu, a partir daquele momento, tu já era meio diferente, mas daí passou a ser bem diferente, né? Desde aquela época, né? Isso aí me admirava muito em ti. Eu também sempre fui meio diferente, mas não pra esse lado. E... Então, é... Em 95, 96, quando eu... Aconteceram determinadas situações na minha vida que eu precisei me voltar pro lado espiritual. Eu já tinha uns 28, quase 30 anos e tal. E acabei, digamos, iniciando um desenvolvimento espiritual paralelo com a parte da saúde, fisiológica e tal. Então, ali foi o início desse desenvolvimento espiritual. Então, eu acabei frequentando determinadas denominações durante 10 anos. Me aprofundei pra variar naquilo que eu faço, né? Ou tu faz, ou tu não faz. Então, se tu faz, tu faz. E daí eu me lembro que uma vez eu dei uma aula de flexibilidade na academia do... do Parcão ali da Praça da Incol. Acho que era um sábado de manhã. E a Cláudia participou. E daí eu levei um amigo nessa aula e no final ele deu uma mensagem e tal. E depois eu me sentei no bar ali da academia, eu, esse amigo e a Cláudia. Acho que a Cláudia se lembra disso. E a gente conversou sobre questões espirituais, além da aula, lógico, da parte prática, etc. E ela me disse assim, nos disse, né? Ela disse, Ronaldo, legal, respeito aí a tua visão, mas não é nada disso. É assim, 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 assado. Daí eu disse, tá, tudo bem? Também respeito a tua visão e tal. E bastante tempo depois, eu te confesso, Cláudia, que tu tava totalmente certa. Tu tava completamente certa. Então, nessa parte aí, tu já tá anos... Pena que eu disse agora, né? Então, nessa questão aí, tu já tá anos luz na frente. Mas eu acabei chegando lá também. Por que que eu digo isso? Inicialmente, eu ia fazer o meu doutoramento na Alemanha, porque eu sou cidadão alemão, tenho passaporte, já morei lá e tal. E tava, né, entrando em contato com várias universidades. Eu comecei, na verdade, a fazer o meu... O projeto de pesquisa em 2016. Sem pressa. Não tava com pressa nenhuma. Na época, eu trabalhava no banco ainda, junto com a educação física. À noite, eu tinha minhas clínicas e... De dia, eu trabalhava no banco. Então, eu comecei a pesquisar um assunto. E como eu trabalhava no banco também, eu era gerente geral, eu já tinha feito MBA também. Eu disse, bom, eu vou arrumar pra área da administração, vendas e tal. Daí, pesquisando, eu me deparei com um vídeo chamado mecânica quântica e vendas. Daí eu pensei, nossa, mas que coisa maluca é essa? O que que é isso? E daí, foi que nem a Alice, no País das Maravilhas, que cai no buraco do coelho. Eu me atirei naquele buraco ali e comecei a ver um universo completamente diferente. Então, aquilo foi uma abertura de consciência bastante grande. e interessante que a Cláudia comentou ali da infância dela. Isso é importante que tu tenha colocado. Porque muitas vezes é na infância que as coisas acontecem. A maioria das vezes é na infância que as coisas acontecem. O meu avô e o meu pai eram mecânicos. Os meus quatro avós vieram da Alemanha. e eu me criei numa oficina mecânica. Eu era ajudante. Eu era ajudante mecânico, ajudante. Mas, ao mesmo tempo, me criei num clube na Sojipa. Os meus pais eram sócios, veteranos ali. Então, eu nasci no clube, na verdade. Então, a minha infância, adolescente, ela foi metade mecânica, metade educação física. Então, na hora de fazer o vestibular, eu poderia ter feito engenharia mecânica quanto educação física. E acabei fazendo a educação física por causa da paixão. A gente era apaixonado por esporte, sempre foi. E não me arrependo. Só que imediatamente me tornei um biomecânico. Em vez de consertar motor e automóvel, eu comecei a consertar pessoas. E é daí que veio a origem do programa Multitrein. Aquilo ali é uma... A clínica Multitrein, na verdade, é uma oficina biomecânica. A gente conserta pessoas. E o professor Luizinho, ele se deu conta disso. Ele conheceu o programa e imediatamente ele percebeu que isso aí é completamente diferente do que o mercado oferece aí. Acabou trabalhando junto e hoje a gente é parceiro numa unidade visando a expansão. mas daí por que que eu falei isso? Como eu falei, inicialmente a ideia era fazer na Alemanha. Porém, olha pra onde o universo me levou estudando mecânica quântica, física quântica, comecei a me aprofundar naquele tema e me levou pra um curso de doutorado na Índia com o professor doutor Amit Goswami, um dos físicos mais proeminentes no mundo hoje. É como um Albert Einstein vivo, porém completamente inclinado pra parte espiritual. então é uma combinação perfeita de um sábio, digamos assim, na física quântica, ele é físico quântico de natureza, ele fez o doutorado dele em 68, quando eu nasci. Eu já assisti. E ele morou 30 anos nos Estados Unidos, ele foi professor da Universidade de Oregon, aposentado, e depois disso ele começou a, digamos, desenvolver essa linha de pesquisa dele, e hoje é um expoente, ele é um dos protagonistas do filme Quem Somos Nós. Sim, sim. Então, olha que interessante, Gláudia, eu acabei, digamos, no teu ponto de partida, e agora eu tenho que ir pra lá uma vez por ano, no final do ano eu vou pra lá. Já foi? Não, esse ano agora vai ser o primeiro ano que eu vou, ao final do ano, então todo ano tem que passar lá alguns dias no mínimo, né? Então vou ter essa experiência aí. Então mais uma questão que a gente tem aí em comum nos trabalhos. E a Índia, assim, pra quem não sabe, a Índia tem um ministério do Yoga, né? Dentro do contexto deles, a fim de preservar a tradição e disseminar um conhecimento que precisa ser melhor elucidado justamente à luz da ciência, porque ele é um conhecimento de uma profundidade muito mais ampla, assim como a medicina tradicional chinês são conhecimentos que transcendem a própria ciência na medida em que a ciência não é receptáculo suficiente pra determinar todo o poder do Yoga, da medicina tradicional, enfim, dessas filosofias ou ciências antigas, milenares que eram a forma como as pessoas se tratavam antigamente, a forma como tinham acesso a não só a saúde, mas também a transcendência, né? Ao autoconhecimento, à evolução e consta que a gente veja isso, né? Mas consta que o alcance de poderes psíquicos, né? Tais como clarividência, premonição, essas qualidades que podiam ser telepatia, outras coisas, assim, um praticante de Yoga ou não tinham a capacidade de alcançar, né? E por isso eram tão, isso hoje determina, vamos dizer assim, que esse caminho que era seguido, que as técnicas que o compõem, que a tradição que veio trazendo isso sem muita, muito desvio da finalidade, né? Isso, que isso se preserve e que seja uma ferramenta disponível para o ser humano sair dessa condição quase imoral como sociedade que a gente se encontra hoje, né? E que possa fazer o tema de casa e se desenvolver de verdade, não vou dizer nem espiritualmente, mas que seja uma evolução no mínimo que atinja o ambiente social e que possamos ter pelo menos saúde e paz, né? Eu acho como vocês mandam. Então, parabéns para a Índia aí que busca manter a tradição, poder disseminar esse conhecimento conhecimento e ao Ronaldo então que vai aproveitar esse maravilhoso mestre que é o Amit Goswami para orientar o trabalho dele de doutorado aí, né? Perfeito. Então, tu comentou ali que sobre o desenvolvimento cognitivo mental, o quanto isso muda realmente, o quanto afeta o programa de treinamento e vice-versa. E é exatamente essa pesquisa. Eu estou analisando a influência do programa multitraining na expansão da consciência a nível não só físico como também mental, mas também supramental, como a física quântica fala. Então, tu sabe, é melhor que eu, a filosofia Ayurveda, ela comenta que a gente tem cinco corpos ou mais. São frequências aonde residem, por exemplo, as emoções, os pensamentos e a intuição. Então, cada corpo, digamos assim, é chamado de coxa, os coxas, eles têm uma função. Então, as emoções, os pensamentos, a intuição, elas não residem no corpo fisiológico. E uma coisa afeta a outra. Prana maya cor, chamando maya cor. Exatamente. 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 Os cinco corpos do yoga. Perfeito. Então, um corpo afeta o outro. O fisiológico afeta o vital e o vital afeta o fisiológico. Então, eu vou desenvolver esse estudo de o quanto que realmente isso afeta. Então, vai ser uma publicação talvez pioneira nesse aspecto. Quais são os desfechos do teu estudo? Perdão? Quais são os desfechos que tu vai analisar? Então, esse projeto ainda está sendo elaborado. eu vou determinar ainda exatamente quais as variáveis que vão ser analisadas. Eu estou escrevendo ainda a sinopse, né? Então, a gente vai determinar ainda o que realmente vai ser analisado. E o... Além do doutor Amit Goswami, eu tenho como orientadora a doutora Valentina Onisora. Ela é uma médica romena radicada na Índia e mestre de ioga. Então, ela ministra a disciplina ioga quântico e ela é fantástica. Então, até de repente eu vou convidar ela para participar de uma próxima live aí, se ela quiser, né? E porém, daí a live vai ser em inglês, né? Ela só fala inglês e daí a gente traduz. Eu e o Chico, a gente traduz. Não tem problema nenhum, mas são expoentes hoje em dia aí nessa área. Então, beleza, tá convidada, a gente participa de uma live com ela aí. E tem tudo a ver com o trabalho da Cláudia. Então, por isso que eu te convidei para participar que tem muita muitas questões em comum. A Cláudia tem um espaço em Gramado onde ela ministra lá o programa dela, o yoga e tal. E a gente está analisando a possibilidade de incluir o programa multitraining nesse espaço aí. E ao meu ver, eu acho que você também vê dessa maneira, desculpa, estou meio gripado, o casamento dos programas é bastante grande, bastante interessante, porque ambos têm a base da ginástica artística, do yoga e da respiração. a gente trabalha muito a respiração no multitreino. Então, é bastante válido aí. Até, inclusive, Cláudia, escrever alguns artigos junto, analisando determinadas questões. Eu tenho alguns estudos em andamento aqui também, no Instituto de Cardiologia, sobre sistema nervoso autônomo, especialmente, função vascular relativos ao uso do aplicativo. Então, isso aí também já vai dar algumas respostas em breve, em forma de publicação, sobre os efeitos, porque o sistema nervoso autônomo vai de encontro ao ensinamento, tanto do yoga, quanto da medicina tradicional chinesa, por ambos terem uma relação com as polaridades, né, e o sistema nervoso autônomo uma resposta de dois polos em constante interação e como isso afeta longitudinalmente a saúde das pessoas. Então, eu acredito que simpático para simpático e os meridianos do yoga e da empíngala e o yi yang da medicina tradicional chinesa sejam, no fundo, praticamente uma mesma coisa, né? Perfeito. Vamos buscar aí como correlacionar para que se entenda melhor e que através disso se alcance então a possibilidade do desenvolvimento através disso, né? Então, que esse equilíbrio se encontre e que a supraconsciência seja possível a partir disso, que seria outros aspectos aí do yoga que vou deixar para a próxima live, tá? Exato. Eu acho que isso aí é muito necessário esse essa união do conhecimento do movimento do da construção do movimento e do estudo dessas tradições da tradição do yoga se unindo mesmo e trazendo alguma luz para a ciência já tem bastante coisa mas existem alguns problemas que são próprios da ciência, né? Para poder vamos dizer assim extrapolar esses dados para de uma forma diferente de uma forma diferente então o método científico ele é quadrado né? Então para enquadrar uma coisa mais ampla botar nesses frames é complexo né? Exato. É importante aí né? E vamos dizer assim que como o assunto da live era saúde de performance porque não a gente acreditar que a evolução humana seja a real performance que a gente precise desenvolver né? O grande desafio de ser um de alcançar isso que isso seja não a performance como ela é vista no ocidente no sentido de uma conquista um prêmio mas sim de puxadores né? Que venham trazendo junto que essa coisa vá aparecendo que ela vá surtindo efeito e que tem um efeito dentro do da civilização né? Que puxe para cima Perfeito Perfeito Quer falar alguma coisa professor Luizinho? Fique à vontade Eu não conheço como vocês conhecem essa parte do yoga essa parte mais profunda da China da Índia né? Então eu não tenho muito o que falar eu estou aprendendo muito com vocês Eu imagino mas você tem uma bagagem bastante grande da atividade física né? você pode correlacionar Era atleta né? Luizinho Sim sim com certeza Foi vice-tempeão mundial no Japão uma coisa assim Foi vice-tempeão mundial eu, Mahu e o Zé Josser na época A gente torcia por vocês É então Só que naquela época é nosso treinamento não tinha essa base respiratória como hoje está tendo né? Nessa como tem no yoga como tem no multitraining a gente simplesmente treinava Eu acredito que ser atleta no Brasil naquela época que tu fosse atleta e anteriormente quando eu fui atleta e o Ronaldo foi atleta era quase que uma tarefa em glória Com certeza não havia a mínima condição os pais tinham que se envolver para conseguir as malhas para a gente competir na ginástica olímpica para ir mandar fazer para ficar bonitinho para não ser entendeu os equipamentos que existem hoje para eu acompanho muito ginástica olímpica infantil aí algumas coisas então os equipamentos que as crianças treinam e a forma de treinar é uma distância imagina que na cidade que eu treinava que era em estrela né? eu era de lajado mas fazer ginástica olímpica e estrela só alemão né? então chegavam os vídeos da Alemanha mostrando como é que fazia um flick-flack como é que fazia o Kip na base como é que fazia entendeu? e ali eram os educativos e fora isso você assistia ginástica olímpica nas Olimpíadas então assim a falta a lacuna da imagem por exemplo para um esporte como esse ela quebra uma coisa importante que é a pré-cognição não tinha né? vai aprender aquilo que tu viu então se via muito pouco não tinha esses trabalhos e as condições sociais do Brasil na época hoje o esporte graças a Deus chegou temos aí uma Rebeca Andrade campeã olímpica né? outros tantos atletas aí alcançando mas isso é fruto de muito trabalho de muito empenho de algumas décadas na época que a gente foi atleta não tinha nada disso então é um grande mérito ter ido ao Japão ser vice-campeão parabéns por aquilo ah sim então vocês tiveram a vocês tiveram a bagagem da ginástica olímpica né? o treinamento da ginástica olímpica já era diferente daquela época né? eu tive um treinamento eu comecei com a ginástica aeróbica pura aonde a ginástica aeróbica a base da ginástica aeróbica de competição era a ginástica aeróbica não é alguns elementos da ginástica olímpica mas era a ginástica aeróbica ou seja a apresentação levava mais em conta do que a performance né? sim então na nossa época agora passou-se isso de 92 tu passa pra 94 95 já virou a performance tu olha as apresentações de 93 94 95 era pura performance tinha apresentação? tinha mas os caras que competiam no mundial eram ginásticos né? então eu parti da ginástica aeróbica pura né? então mas ainda assim o movimento dentro da ginástica aeróbica era um movimento amplo e livre né? então assim chute alto né? os trabalhos de solas então mas eram mas eram poucos eram só alguns elementos comparado com três anos depois não eu sei mas mas ainda assim veja é é algo maior do que por exemplo a corrida né? ah não com certeza muda um pouco o estilo em função da prova mas corrida é corrida em qualquer esporte que ela apareça é uma mesma coisa né? é um movimento bem mais simples vamos dizer assim cíclico complexidade motora né? então o trabalho com com a ginástica aeróbica de competição já é um trabalho de movimento muito mais rico né? com certeza sim sim concordo também já já tinha um caminhão para uma visão maior mais ampla do com certeza com certeza mas agora do lado do Ronaldo mas agora do lado do Ronaldo é a gente expande a consciência a gente deve a gente deve vir de uma outra forma fazendo barra né? não eu tava pensando numa pergunta aqui mas acho que vamos abrir uma frente para a próxima live porque tô curioso na questão agora fala agora também fiquei curioso é que eu sou bocudo né? eu falo mas é que na questão na questão da da respiração né? essa semana eu tava que nem o Ronaldo até tô tomando ainda até é tilenol aqui ainda porque tava bem gripado uns dois três dias atrás com muita tosse e eu por que que eu tô falando isso? porque na minha cabeça eu não tinha não tive covid né? mas aí eu digo agora peguei agora peguei já comecei a anotar a senha de banco né? digo não agora peguei aí eu fico pensando né? a gente nós a gente que tem estudo somos mais preparados né? socialmente fico imaginando as pessoas né? de um tempo pra cá por isso pode não parecer a pergunta é pra é pra ti tá? tá Cláudia como é que tu tá enxergando essa questão psicológica aí né? tu vê a gente falou aqui com o nutricionista falamos com um monte de gente mas ainda não chegamos ainda né? na questão do da cabeça das pessoas né Ronaldo? talvez mais adiante tentar trazer uma psicóloga aqui não sei se a Cláudia pode contribuir como é que a gente tá enxergando isso socialmente como é que tu tá vendo a questão da equiparção física né? e na questão das pessoas por exemplo eu acho que os profissionais de educação física os personal trainers todo mundo que conseguiu manter as pessoas ativas durante a pandemia tem um grande mérito e eu acho que isso segurou as cabeças de muita gente tá? e mesmo na primeira semana de pandemia eu que não na verdade assim eu tinha um instagram porque fizeram pra mim às vezes alguém dizia assim tem uma pessoa te perguntando alguma coisa olha teu instagram vamos lá correndo não é muito a minha né da minha dinâmica aí do dia a dia mas pra minha surpresa e eu também tive uma situação de início de pandemia que foi o seguinte aconteceu ao mesmo tempo quando fechou tudo e quando meu pai fez cirurgia de revascularização do miocárdio em Florianópolis né o meu marido teve que ir a Florianópolis me buscar pra me trazer de volta pro Rio Grande do Sul porque eu não tinha ônibus porque eu não tinha como eu chegar aqui e eu tive uma surpresa muito grande com o movimento quando eu me dei conta das pessoas já dando aula online nas primeiras semanas e a série de ofertas que existia e os meus alunos e aí como é que nós já fomos direto pro online e aquilo ali eu tenho certeza que com todo esse movimento e as professoras de yoga aí também que agora tô vendo a Marta tá aí Marta Otto assistindo aí as professores de yoga também e outras modalidades e tal eu acho que todo mundo que se envolveu em atender pessoas e manter ativa segurou um pouco não só os corpos mas as cabeças né e eu acho que realmente foi um período muito doloroso de se defrontar com muitas coisas não só o risco de ter covid dos familiares terem covid de pessoas que perderam pessoas né todo um drama que que veio e todo o cerceamento de liberdade né a necessidade de olhar pra alimentação também então tudo que acontecia almoçar aquilo parou almoça em casa então eu vi acompanhar algumas coisas das pessoas que não sabiam nada de alimentação almoçar fazer um arroz né eu fico pensando mas que tipo de ser humano está habitando esse planeta gente então eu acho que o contexto em si era muito fértil pra o enlouquecimento coletivo né e eu acho que hoje aí o que essa questão tecnológica de comunicação e tal deu margem pra muito muita história meio paranoica assim grupos que acreditam em coisas assim que são realmente né terraplanismos vamos dizer assim de diversos tipos né eu acho que que o trabalho com respiração nesse sentido ele tem um impacto tá isso bem descrito já em diversos tipos de publicação relativos a questões de estado mental né ou fator psicosocial como a ansiedade de estresse depressão isso tá bem demonstrado sobre capacidade cognitiva também sobre estado de atenção né então eu acho que esse tipo de trabalho ele afeta ele pode ser um mecanismo de manejar condições a longo prazo é por isso que as pessoas precisam olhar um pouquinho pra sua respiração e as pessoas que tiveram covid elas tiveram um pouco mais essa esse contato imediato porque a fatiga respiratória né a claro assim fora o drama do problema em si né e das pessoas que sucumbiram ao ao covid mas as pessoas sentirem a dispineia faz com que elas queiram se garantir mais com a respiração então eu tive bastante procura de pessoas que tiveram covid pra trabalhar essa questão da respiração depois né e claro com as pessoas que já andavam juntas aqui já tinham essa noção e até em função do aplicativo diziam ah usa faz e eu tenho eu tenho as aluninhas mirim né que essas sim essas respiração e yoga pra todo mundo no colégio elas é que sabem legal que tu comenta Cláudia porque o Luizinho até em várias das nossas lives bate nessa tecla que o programa multitraining né ele ajuda muito na questão do sono do estresse né então agora quando tu falou da importância dos funcionários da saúde também nesse período eu acho que bate muito com o que o Luizinho tá falando né que o pessoal olha os depoimentos as pessoas ficam espantados né tanto na questão física quanto mental né o pessoal dando depoimentos de que o programa ajuda e potencializa muito essa recuperação das pessoas eu vou tirar esse vídeo agora junto com mais quente no top de fala é é um pontinho é mas com certeza o a diversidade de movimentos do multitraining ele proporciona então algumas questões que são vitais para alguma alguma uma gama de movimentos que são vitais para as funções fisiológicas né então a capacidade de tracionamento da coluna vertebral dos movimentos da coluna vertebral em diversos planos isso atinge em cheio isso não tem como não ter a respiração nisso né isso é natural que o movimento e a respiração se encaixem então o fato de ter essa essa variedade de posicionamento de movimento faz com que a coluna vertebral tenha uma oportunidade de sair melhor né e em cima da coluna vertebral quando estamos em pé tem a cabeça então tudo que for feito para a coluna vertebral vai afetar a função central também não tem como e o coração e os órgãos internos e todo o contexto da existência humana né principalmente as posições invertidas né isso principalmente tem a capacidade de recuperar curvas né que muitas vezes as pessoas têm edificações recuperar espaço interdiscal né buscar essa e essa oportunidade de inverter fluxo um pouco né não digo inverter fluxo mas a velocidade dos fluxos né do fluxo sanguíneo modifica conforme a postura e a postura invertida então modificando essa velocidade ela tem vamos dizer uma capacidade de perfundir de forma diferente e uma respiração bem potente então é perfundir perfundir com uma oxigenação assim mais profunda tem benefícios incalculáveis show por isso que eu faço parada de mão de interno então como é que é por isso que eu faço paradas de mão todos os dias viu perfeito meu exercício preferido viu que legal deixa eu pegar esse gancho aí depois eu vou pedir para a Cláudia falar um pouco especificamente do programa que ela desenvolveu e também da pesquisa de doutorado dela que com certeza tem uma correlação é vamos encerrar daqui a pouco já tem uma hora e meia já tem uma hora e meia eu acredito que mais um pouquinho só a gente já encerra então deixa eu pegar esse gancho aí que vocês comentaram é que é uma das características do programa Multitraining a ginástica artística a ginástica olímpica ela é extremamente elitizada então não é um esporte aberto digamos assim ao público tradicional como os outros esportes quem pratica ginástica artística no Brasil porque na Alemanha na Ucrânia e lá é totalmente popularizado perfeito foi bom ter falado no Brasil então é um esporte bastante elitizado quem é que pratica ginástica artística aqui criança e adolescente competitivo só a ponto não tem um ginásio é uma academia que um adulto não competitivo pode praticar em alguns clubes até tem na Sojipa por exemplo tem um professor que trabalha com com atividade física para adulto não competitivo mas é uma minoria da minoria já os outros esportes a maioria a pessoa pode praticar futebol natação vôlei arte marcial de forma amadora exatamente atletismo surf a pessoa ela pode praticar existem estabelecimentos abertos a adultos não competitivos então o que que eu fiz eu peguei a preparação física da ginástica artística que ao meu ver é a melhor preparação de todos os esportes olímpicos resumi num programa e num equipamento e ofereci para tanto crianças quanto adultos quanto idosos não competitivos inclusive crianças adultos idosos não saudáveis aí que eu comecei a perceber o outro lado da moeda do programa porque inicialmente o programa multi-training era só para malhação a gente era ginasta ainda naquela época eu criei o programa em 2005 então inicialmente ele foi criado só para malhação e performance estética emagrecimento aumentos da massa muscular e etc mas imediatamente mas imediatamente eu comecei a perceber esse outro lado do tratamento então em 2016 eu publiquei o livro mas inicialmente o livro tinha 150 páginas e hoje tem 500 páginas então eu fui percebendo esses aspectos na área do tratamento que ele proporciona hoje a nossa maior procura é na parte do tratamento terno de disco desvio postural hipertensão diabetes labirintite etc então as pessoas nos procuram por vários motivos então o programa ele tem uma eficiência nessa parte patológica e bastante grande então só queria fazer esse parêntese isso aí e agora então encerrando digamos assim se ninguém mais tem alguma coisa para falar gostaria que a Cláudia falasse um pouco mais do programa dela do Cardiobré e do link da pesquisa dela de doutorado fala aí Cláudia bom então assim eu estudei yoga no meu doutorado e nas análises parciais a gente conseguiu ver que aqueles grupos que tinham nós tínhamos grupos com especificidade respiratória e sem essa técnica respiratória e a gente rapidamente conseguiu ver alguns resultados que eram promissores e porque eu já estudava isso antes e porque eu já tinha essa liga do estudo da respiração do sistema nervoso autônomo e como se avalia isso eu já tinha uma ideia sobre os exercícios eu já fazia isso na verdade e daí em 2017 veio a ideia de fazer um aplicativo dos exercícios de expiração eu tinha as minhas alunas que sempre diziam assim agora tu vai em férias porque tu não deixa gravado pra gente porque tu não faz uma gravação como é que eu vou e daí juntando tudo isso eu fiz o aplicativo e transformei o que eu já fazia e coloquei dentro desse frame do método também embora eu misturasse bastante coisas mas hoje o delineamento de aplicativo e método estão bem bem juntos pra determinar assim o que a pessoa precisa alcançar conseguir respirar de forma mais lenta e profunda sem interrupções ou seja sem dar pulinho essas coisas aí tá do que a frequência respiratória espontânea dela isso é um aspecto é necessário que se consiga quanto menos a pessoa tem que conseguir respirar bom isso varia de acordo com as condições físicas né alguns dados biológicos então a gente tem dentro do aplicativo e como eu trabalho uma prescrição mais ou menos de faixas de respiração então usa um controle por contagem e por animação pra tá trabalhando dentro dessas faixas respiratórias né então dentro desse contexto quanto menor a faixa a frequência respiratória melhor o benefício né mas dentro de uma adequação personalizada porque algumas pessoas tem frequências respiratórias muito elevadas então não dá pra dizer que uma pessoa com uma frequência respiratória elevada mais de 15 ciclos por minuto agora tu vai respirar em 6 ciclos por minuto porque o sistema não aceita toda existe um refinamento muito complexo entre o controle da respiração e os mecanismos cardiovasculares principalmente então é muito importante que se almeje metas reais pra alcançar essa redução de frequência respiratória além disso a pessoa precisa modificar também e isso vale para quase todo mundo a forma como ela respira e entender que existem diferenças na forma como se respira nas diversas posições do corpo né então isso é um exercício a ser conquistado também e daí a partir do momento que ela tem um breve domínio da respiração ou seja consegue se situar em sequências respiratórias por um período de forma estável e daí ela já tem outras conquistas que são inerentes de fazer isso que é por exemplo o domínio das posições sentadas né por exemplo se tu vai fazer um trabalho respiratório sentado tem que ter habilidade de ficar com a posição com a coluna com todos os encaixos para fazer aquela respiração controlada com toda a atenção sem estar sentindo mal naquela posição com aquela posição se torna confortável então ela já tem um domínio dessa postura e a partir disso poder avançar tanto nas técnicas respiratórias quanto nos estados mentais né e além disso os exercícios físicos que a pessoa vai executar ou seja meu programa de exercícios físicos ele é composto de alguma atividade aeróbica e movimentos sincronizados com a respiração séries de exercícios sincronizados com a respiração para a obtenção de força de potência muscular né e também toda a parte de amplitude de movimentos então o método procura encaminhar as pessoas nesse alcance de maestria sobre a respiração o que vai conferir em outra em mais profunda análise uma maestria também sobre a mente sobre o coração por isso que o nome é CardioBron parabéns excelente então o Chico aí professor Luizinho se quiserem complementar e fazer mais alguma pergunta para a gente ir se direcionando para o encerramento de meia parte só agradecer o aprendizado e tentei ficar o mais quieto possível mas eu sou muito curioso então eu se pergunto demais então agradecer a doutora Cláudia a qualidade dos que crescem agradecer para o aprendizado mais um uma esta-feira muito 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 valiosa mesmo agradecer forte abraço eu também agradecer eu também agradecer por essa experiência aí a Cláudia é estudiosa desse assunto então a gente aprende cada vez mais muito obrigado pela participação aí por ter nos ensinado um pouco um pouco satisfação satisfação de rever bem então Cláudia muito obrigado aí é eu acredito que mesmo a gente tendo tendo falado aí uma hora e quarenta foi um resumo da tua experiência tu teria muito mais coisas para contar em detalhes porque tu tem uma bagagem enorme então a gente pode deixar para uma próxima live e também o Chico pode te entrevistar tu vai registrar essa live sim ela vai ficar publicada no Instagram do Rony Sistema de Training o link que daí eu publico para os meus perfeito e a gente publica no canal do Youtube do Rony Sistema de Training então ele fica publicado tanto no Instagram quanto no Youtube então com certeza dá para fazer várias outras tá certo porque tem bastante assunto aí fazer uma série exato exato fazer uma série do Netflix vamos falar sobre empreendedorismo porque eu tenho interesse exatamente exatamente então daí o Chico pode te convidar também para participar do programa dele e futuramente em breve eu acredito a gente vai estar falando de empreendedorismo mútuo da União do programa Multitraining aí com o Cardiobrefe no mínimo a gente vai escrever um artigo sobre isso aí tá certo então muito obrigado Cláudia eu agradeço aí o interesse e a participação de vocês estarei dedicando um tempo para ouvir alguma coisa que eu tinha de ser e parabenizo aí as iniciativas do Ronaldo e de vocês todos no sentido de aumentar a consciência aí do que é que precisa exatamente perfeito é exatamente essa pesquisa que está se desenvolvendo aí e que vai ser com certeza publicado então quem está nos assistindo aí muito obrigado quem quiser entrar em contato vai ficar publicado aí a live quem quiser enviar uma mensagem entrar em contato tem telefone tem site tá certo na página também da Cláudia tem os contatos dela quem quiser entrar em contato com a Cláudia pode acessar direto aí o Instagram dela que é Cláudia Fetter online e o Cardiobré né então fiquem à vontade aí para interagir tá certo muito obrigado pela participação de todo mundo e até a próxima terça-feira até a próxima terça-feira às 20 horas estaremos novamente aqui falou gente obrigado Cláudia obrigado muito obrigado isso fiquem bem perfeito obrigado fica a dica fica a dica a dica do milhão né gente a dica do milhão respira a dica do milhão respira respira isso falou gente abraço tchau tchau tchau